Alô Limoeiro do Norte, alô meu Vale do Jaguaribe, acidente de trânsito aqui em Limoeiro do Norte aqui pertinho da escola profissionalizante, duas pessoas bateram moto com moto, tá? Moto com moto, aqui na CIE que liga Limoeiro do Norte a flores, que liga Limoeiro do Norte a flores, mesmo em frente aqui a Joel dos Peixes, tá? Nessa via de acesso aqui, quase esquina com a rua Dina Mendes, aqui em Limoeiro do Norte, o Samu chegou depois de aproximadamente meia hora, eram dois motociclistas, um conseguiu ser socorrido, tá? Por familiares, que estavam numa situação menos difícil, né? Numa situação em que ele conseguiu adentrar o carro e os familiares levaram para o hospital, tá? Segundo informações, entregador de uma farmácia, o jovem era entregador de uma farmácia e bateu de frente com outro motoqueiro. E o outro está aqui ao solo, o Samu chegou depois de muitas tentativas, tá? A gente sabe que a gente até pede, né? Ao pessoal aí que costuma fazer trote, muitas pessoas se perguntam por quê, porque é esse interrogatório e tudo, para poder socorrer uma pessoa, para que o Samu possa vir a atender aqui uma pessoa, mas as informações é que são muitos trotes recebidos pelo órgão, tá? Então a gente pede aí, quem costuma fazer trote, gente, faça isso não, às vezes você está até prejudicando a vida de uma pessoa, tá? Uma pessoa que necessita realmente de um atendimento, e aí, de uma certa forma, acontece isso, né? O Samu, as pessoas, a central, que não é aqui em Limoeiro do Norte, tem que fazer todo o interrogatório, para que vejam aí a veracidade do fato, tá certo? Então, o homem vai ser socorrido agora, noite de 7 de janeiro de 2024, noite de 7 de janeiro de 2024, domingo, há muitos acidentes, infelizmente, né? Essa via que fizeram aqui os canalhas, né? Dos políticos, eu digo é assim, né? Os covardes que fizeram essa via, sem nenhum acostamento, sem uma ciclovia, infelizmente, olha aí a situação dessa via, muito estreita, né? Que liga a cidade de Limoeiro do Norte ao distrito de Flores, em Russas, ali à frente da escola profissionalizante, e aí, essa via muito estreita, né? Aí, quando o SAMU, por exemplo, o SAMU parou aqui, a viatura, olha aí como é que fica a via, gente. Olha a situação em que fica a via, tá? Olha a situação que fica a via, né? Uma via que é muito movimentada, uma via que é muito movimentada, e aí, infelizmente, olha a situação dessa via aqui, olha. É lamentável a situação, mas, infelizmente, esse ano, de 2024, vai ser ano de eleição, né? E você que vota, que sai de sua casa para dar um voto mal dado, vá novamente, porque esse ano tem eleição. Faça de novo esse desfavor à sociedade, tá? Olha aí, o homem está sendo socorrido agora, morador do mutirão conjunto habitacional Estrada das Flores, aqui em Limoeiro do Norte, algumas pessoas estão ajudando ali, familiares, tá? A informação aqui foi moto com moto, uma batida moto com moto, um entregador de uma farmácia aqui na cidade de Limoeiro do Norte, no nosso estado de Ceará. Informação aqui foi moto com moto, e aí o outro já foi socorrido, já aproximadamente 35, 40 minutos atrás, e esse, como não tinha condições, né? Esse estava numa situação mais grave, foi necessário a chamada do SAMU, Serviço de Atendimento Médico de Urgência, né? Acredito que seja essa sigla do SAMU Ceará 192, tá? Depois de muitas tentativas, depois de muitas ligações, 40 minutos, aproximadamente, depois do SAMU veio, né? Expliquei anteriormente a situação, o homem agora vai ser socorrido, tá? O homem agora vai ser socorrido para o hospital São Camilo Unidade, São Raimundo, Limoeiro do Norte, e lá, né? Acredito que vai passar pelos primeiros procedimentos aqui mesmo dentro da ambulância do SAMU, tá? E aí, a gente está aqui fazendo o registro aqui em Limoeiro do Norte, olha, bem pertinho do Conjunto Habitacional Estrada das Flores, tá? Pertinho do Conjunto Habitacional Estrada das Flores, nessa via que liga Limoeiro do Norte ao Distrito de Flores, em Rússia. Essa via que foi realizada, foi feita, né? Aqui, algum tempo atrás, foi refeita, mas que infelizmente não fizeram aqui nenhum acostamento, nenhuma ciclovia, nada, né? É uma pista escura, tá? Escura, o nosso estado do Ceará, a cidade de Limoeiro do Norte, infelizmente, ainda vive ainda nas escuras, tá? Olha a situação que os carros têm que fazer quando um ou outro para aqui no meio da via, olha o perigo, tá? Olha o perigo, que a gente vai acompanhando aqui nesta noite de domingo, 7 de janeiro de 2020 com março, né? Então, e a gente vai fazer o registro aqui da ambulância, tá? Somos no Ceará, Limoeiro do Norte, olha, que a gente vai acompanhando, as pessoas vão ali ajudando, populares ajudando muito, ele está sentindo muitas dores, sofreu muito, né? Sofreu muito, agonizou muito aqui durante esses 40 minutos que passou por aqui, sofreu demais, a gente acompanhou, né? A gente acompanhou todo o procedimento aqui, as dificuldades, né? Para essa pessoa, para esse homem poder ser socorrido, né? E eu falei, às vezes as pessoas fazem trote, e aí, para que a ambulância do SAMU venha, existe todo um procedimento tem que ser feito todo um procedimento, agora sim, ele vai ser socorrido, tá? A gente não tem informação sobre o nome desse jovem, desse rapaz, desse homem que vai ser socorrido agora, tá? A gente sabe que ele é morador aqui do Conjunto Habitacional Estrada das Flores, aqui mesmo, em Limoeiro do Norte, aqui no nosso estado do Ceará, tá certo? e nesse exato momento ele vai ser socorrido, olha, a situação, a gente vê aqui como é difícil transitar aqui nessa via, tá? A gente pede a você que tenha cuidado, você que transita nessa via aqui de Limoeiro do Norte, você quer de Limoeiro do Norte, você quer de Flores, você quer daqui da região Jaguaribana, muito cuidado, é uma via estreita, é uma via escura, é uma via em que a iluminação é precária, e agora nesse exato momento a gente vai acompanhar aí, né? A gente vai acompanhando o homem vai realmente agora sendo socorrido, né? De qualquer forma, muito obrigado aí o pessoal, os socorristas do SAMU, o pessoal que fazem o SAMU, a gente sabe que a culpa não é deles, é um procedimento, tá? E foi aproximadamente 35, 40 minutos pra que ele pudesse ser socorrido, foi uma batida moto com moto, tá? Dois homens, um bateu de frente com o outro, a gente vê aqui alguns destroços ainda pelo chão, olha, alguns destroços ainda pelo chão, tá? Que parte de vidro, né? Das motos, muito óleo aqui derramado na pista, tá certo? Então, obrigado aí pessoal do SAMU, por aqui meu amigo Bacurau, e aí Bacurau, acompanhando, Bacurau, muitos acidentes aqui nessa via, né Bacurau? Quase todo dia, né? Quase todo dia, muito acidente aqui, pronto, agora a gente vai encerrando, tá? Pedir a Deus que ele se recupere, o pessoal do SAMU agora vai levando aí o homem que sofreu esse acidente, foi moto com moto, uma batida de moto com moto, aqui em Limoeiro do Norte, nessa estrada que liga a cidade de Limoeiro do Norte, aqui em direção ao distrito de Flores em Rússias, Mazinho Maia da NET, de olho na notícia, de Limoeiro do Norte no Ceará, para o mundo, aproveitar aqui a oportunidade e pedir às autoridades que sinalizem aqui essa estrada, gente, não vai morrer muita gente aqui, infelizmente, vai morrer muita gente porque a estrada infelizmente é uma estrada estreita, uma estrada estreita, tá? A sinalização é precária, não tem acostamento e não tem ciclovia. Forte abraço, fiquem com Deus!